Astuto? Estatuto. Estatuto? Estatuto de Entidade de Interesse Histórico e Cultural Local. Uuuuh! Calico, meu amor! Aponta aí. Então, os primeiros dentes nasceram-lhe aos 13 meses, mas aos dois ele já sabia assobiar. E afinadinho! Aliás, foi ele quem ensinou a assobiar a criançada toda lá da escola, do agrupamento escolar! Ai, que orgulho! O nosso filho Orfeus, ele merece! Merece, merece. Vamos lá então escrever, porque merece ele este estatuto. Mas, Apolo, quem não sabe, ou tudo o que o nosso filho esteve a fazer nos últimos 25 anos, esteve a dormir. Esteve a dormir? Ou porque é espanhol? Oh! Desculpa. Que patriotismo é esse? Tu és grego? Pois sou. Vamos lá então escrever a carta à Câmara Municipal. Mas, Apolo, por que tem que ser uma carta? Por que não pode ser um e-mail, um preenchimento de um formulário numa app? Porque é assim que isto funciona. É a consulta pública para atribuição do estatuto. Mas, se já não sabe escrever uma carta, deixa que eu escrevo. Não, desculpa. Está bem. Ok. Orfeus, ainda mal sabia falar, já estava a inventar o festival ali. Com aquela canção. Pois foi. Ninguém sabe, mas foi ele que inventou a pitinha põe o ovo. Ainda mal sabia falar, inventou a pitinha. A pitinha põe o ovo e Orfeus partilha-o tudo. Partilha, partilha, sim, senhor. Sim, senhor. Olha, mas também temos que dizer que ele não foi perfeito. Como qualquer bebê, ele também fazia as suas... As suas quê? Nada, nada. Ele até já nasceu sem fralda. Não, 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 não.